Bom dia, seu presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estendo os cumprimentos a seu enóculo do CCI que nos acompanha no dia de hoje, também a toda a população que ora essa acompanha pelas rádios e pelas redes sociais desta casa. Seu presidente, no dia de hoje eu quero aqui iniciar meu pronunciamento sendo solidário com todas aquelas famílias que perderam seus entes queridos para o Covid-19, bem como aqueles outros que perderam para outros tipos de comorbidades em nosso município. Quero aqui externar minha solidariedade a todos os familiares. Quero também, seu presidente, pedir orações pela vida de Marquinhos Braga. Em nome dele, peço também para todos aqueles que encontram-se infectados com esse vírus do Covid-19, para que possam, com fé em Deus, passar por esse momento. Para que possam voltar suas vidas ao normal. Quero também, seu presidente, aqui transmitir para a população a importância que temos de nos conscientizar e nos vacinar. Sabemos muito bem que hoje iniciou a etapa para aquele público em geral, a partir da idade de 50 anos. e convocar cada um de vocês, bem como as demais prioridades de pessoas que estão aí contempladas, a vir a se vacinar. Porque sabemos que só quem pode nos livrar desse vírus e acabar com essa pandemia é Deus. Porém, ele se utiliza de meios aqui na Terra para evitar. Então, fica aqui a minha enfatização no que diz respeito a se vacinarem. Sabemos que o nosso município hoje tem uma equipe muito competente, na pessoa da coordenadora Michele, que vem coordenando essa vacinação com maestria. Estendo aqui meus parabéns para ela e para todos aqueles que fazem parte da equipe de vacinação em nosso município. E lembrando também, senhor presidente, que hoje também se iniciou a terceira etapa da vacinação contra a gripe, que também é de fundamental importância a nossa população se vacinar. Essa etapa que iniciou hoje é para aquelas pessoas portadoras de alguma comorbidade também façam aqui o apelo para que todos se vacinem, porque também é importante estar imune contra essa gripe H1N1. Então, feito esse registro, senhor presidente, também concluo aqui no que diz respeito aos cuidados para que a população se conscientize cada vez mais de estar usando máscara, higienizando as mãos com álcool 70, mantendo o distanciamento, evitando aglomerações, porque só podemos vencer esse vírus, primeiramente com Deus e, segundo, com o apoio de cada um cidadão sobretenso. Então, vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, nos vacinar, porque sabemos a importância. Eu quero aqui também, senhor presidente, dar continuidade ao meu pronunciamento, falar de uma notícia muito gratificante que recebi alguns dias atrás do Poder Executivo Municipal. Todos sabem a luta a qual eu tenho enfrentado como vereador, para que o nosso município possa realizar um concurso público. E isso eu venho batendo na tecla desde 2013, o primeiro ano do meu mandato aqui nesta casa. Tenho cobrado, tenho apresentado indicações, inclusive, como oposição, e agora, como situação, a minha primeira indicação de 2021 foi ao município para que viabilizasse a realização do concurso público. E, como dizia eu no início, o nosso município emitiu uma portaria de número 382-2021, que diz, designa a comissão organizadora do concurso público para provimento de cargos das carreiras funcionais da Prefeitura, que resolve nomear para compor a comissão organizadora do concurso público. Os senhores José Itamar Demetrio, secretário de Administração, Israel Nunes de Andrade, também secretário municipal na Controladoria, Gizângela Cavalcante de Moraes, secretária de Educação, Eunice Alves Feitosa e Ana Isabel, presidente do CISPUM. Então, deixar bem claro aqui à nossa população que a nossa luta continua. Porém, essa portaria foi baixada para que pudesse desenvolver os trabalhos necessários para que, tão em breve, o nosso município possa realizar o concurso público, tão cobrado por esse vereador aqui com os falas e alguns outros colegas, bem como tão esperado pela nossa população. Então, feito esse registro, estarei acompanhando de perto essa comissão no que diz respeito aos trabalhos desenvolvidos no sentido de realizar o concurso público em nosso município. Quero agora falar sobre a indicação a qual apresentei no dia de hoje ao prefeito do nosso município, para que o mesmo analise e faça a implantação na grade curricular do ensino fundamental do sombento do UNA, Libras. Sabemos que nosso município, assim como o Brasil, tem uma parte da população que possui deficiência auditiva de surdez. Sabemos a importância da implantação na grade curricular do nosso município de Libras, para que aquelas pessoas que têm essas deficiências possam contar na sua grade curricular com essa disciplina. Então, feito esse registro, a minha indicação vai seguir aqui para a votação e, em seguida, para o prefeito do nosso município analisar junto a Secretaria de Saúde a implantação do que ora foi citado. E, senhor presidente, dando continuidade no meu pronunciamento, para que não deixe-se passar e nem acabar no esquecimento, o projeto que vem a esta casa de número 4 de 2021, que foi colocado aqui em votação, aprovado, mesmo sendo inconstitucional, mesmo sendo imoral, esse projeto está junto ao Poder Executivo. E já conversamos anteriormente com o Poder Executivo para que o mesmo pudesse vetar, não restando outra decisão. Porque o projeto pede, como todos sabem, foi debatido em todos os locais do nosso município, iniciando nesta casa, que dispõe sobre os requisitos para preenchimento dos cargos de chefia, direção, supervisão e coordenação na administração pública. Tivemos a consulta do jurídico desta casa e tenho a plena convicção e certeza de que esse projeto é inconstitucional, é ilegal e é imoral. Diante de tanta afronta a esses profissionais citados aqui nesses referidos cargos, não resta nenhuma outra alternativa desse vereador que vos fala de rejeitar esse projeto. Sabemos todos os trâmites, em breve o projeto estará retornando a essa casa para possivelmente derrubar o veto empreitado pelo prefeito do nosso município. Então, feito isso, esse registro, quero dizer a todos esses profissionais que contam com esse vereador que vos fala para a gente caminhar de mãos dadas, lutando para aquilo que for de melhor para o nosso município, a gente venha fazer para contribuir de forma significativa com o desenvolvimento do nosso município. E, por fim, quero aqui resistir a grata satisfação de ter recebido a notícia, alguns dias atrás, da nomeação da Secretária de Saúde, Dalma. Conheço ela de perto. Sabemos, não só esse vereador, mas toda a equipe do governo, Alexandre Batité e Paulo Renato, da competência, da capacidade e do empenho a qual ela está alocando e vai alocar à frente da Secretaria de Saúde do nosso município. Então, esse é o momento da gente dar as mãos para lutar e enfrentar esse vírus que assola o mundo e, de forma especial, o nosso município. Então, encerro o meu pronunciamento na data de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao vereador Léo da Ação Social. Faço a presidência para a nossa...